Uma das campanhas e peças que mais me emocionaram mesmo é para uma campanha da Avon. É uma campanha da Avon, escrita em várias categorias, mas a experiência de uma exposição de fotos com relatos de mulheres sobre a realidade de um dia a dia, onde no ambiente doméstico estão os objetos mais ameaçadores para a agressão das mulheres que são vítimas desse tipo de problema, foi o que mais me impactou. E esses objetos, ao contrário do que se imagina, não é o revólver, não é o fuzil, enfim, não é a faca, mas sim o travesseiro, a panela, o pau de macarrão, a vassoura. Foi um trabalho muito bonito que realmente eu fiquei emocionada e eu acho muito importante que mais coisas aconteçam, que mais marcas apoiem, se solidarizem cada vez mais, não com a evolução da mulher, mas com a evolução da humanidade. E é isso que eu espero e é desse momento que eu me orgulho fazer parte. Acho que o festival esse ano está muito especial, a gente viu muitos trabalhos bacanas. Uma campanha que se destacou muito para mim foi uma campanha de consumo consciente de bebida, que é Drink Right, Fuck Right. Eu acho que é uma campanha com uma ideia muito poderosa e, acima de tudo, uma campanha corajosa. Corajosa tanto da parte da agência de levar esse trabalho, propor esse trabalho para o cliente, e muito corajosa do cliente de botar de pé isso. Uma campanha que falava que se você consumisse em excesso o produto do cliente, você poderia acabar tendo uma noite de sexo não muito legal. Então, assim, é uma ideia muito poderosa e corajosa, onde mostra que um tema tão já percorrido, batido, ainda pode ser feito de um jeito inovador, de um jeito diferente, desde que tenha uma ideia muito boa por trás. Então, esse foi um dos trabalhos que eu recomendo a todo mundo que está daí dar uma olhadinha. O case que me chamou muita atenção esse ano foi Grab That Puppy, que eles usaram uma frase bem escrota, desculpa usar a palavra, uma frase bem desagradável do Trump. onde ele fala, ah, por causa das mulheres, vai lá e grab that, tarará. Então, todas as mulheres ficaram extremamente ofendidas, eles pegaram essa frase, subverteram e trocaram os dois S's, asterisco, por dois P's, que de uma palavra elas chamavam puppy, puppy, de filhote. E eles fizeram, eles traçaram um histórico de todos os presidentes dos Estados Unidos que tinham cachorros e aqueles que não tinham cachorros. E os que não tinham cachorros tinham mais chances de serem impeached. Então, eles disseram, bom, se o Trump não tiver um cachorro, ele vai ser impeached. Então, foi uma brincadeira de uma ONG, fizeram posters de guerrilha, o trabalho de direção de Rádio Divertido. Mas eu acho que o que mais me impressionou foi como uma ideia que não era nada demais, era uma sacada de copy, de redação bem interessante, não tinha nada demais. Mas o que foi interessante ali foi o videocase, o case study que eles chamam. É quase como a história que você conta da campanha que você faz. Então, hoje em dia a gente está muito preocupado em contar a história, tem o tal do storytelling, você tem que fazer tudo direitinho, como esse meio-fim, mostrar números. Nesse caso, os números pouco importaram. Porque o videocase foi uma peça de comunicação extremamente divertida e engraçada. E quando acabou o videocase, eu falei, o videocase é muito melhor do que a ideia e eu preciso contratar o editor desse videocase imediatamente, porque é um grande artista. Então, é divertido a gente perceber que a gente está trabalhando e que às vezes a forma como você conta uma história, ela é melhor que essa história e às vezes um case que não teria tanta atenção, acaba tendo, porque tem esse craft, essa preocupação na feitura do videocase, a feitura de como você vai contar essa história. Duas campanhas que para mim chamaram muita atenção foi a campanha de pets, que usa o face recognition do cachorro. Então, eles criam todo um banco de dados da reação do animal, etc. E acaba detectando qual é a reação do animal para cada um dos produtos oferecidos no website. Achei um uso super inteligente. E o outro também é da uma campanha da Tramontina, que conseguiu ligar toda a livraria do Spotify com receitas a partir de cruzamentos de informações entre sentimentos, sabores, etc. Eu acho que o grande desafio desse tipo de ideia é você ter bancos de dados já aprofundados para você entregar realmente uma aplicação da data mais profunda. Eu acho que essa é uma discussão relativamente nova, mas eu acho que a partir do momento que a gente realmente determinar que tipo de dados a gente precisa coletar para desenvolver ideias, as ideias vão ficando muito mais interessantes, porque elas vão ter uma base de dados e um aprofundamento muito maior. Então eu acho que essa é uma tendência realmente interessante, que vale ficar de olho, porque base de dados e informações coletadas de consumidor realmente vão conseguir devolver para o público ideias surpreendentes, interessantes e super bem embasadas. Para mim essa foi a tendência que mais me chamou a atenção nesse julgamento. Legenda Adriana Zanotto